levante suas mãos assim manda Senhor, um dos teus serafins manda Senhor, um dos teus serafins manda Senhor, manda manda Senhor, um dos teus serafins manda Senhor, um dos teus serafins Manda, Senhor, manda Que Ele traga uma abraça viva Tirada do altar Manda agora pra me purificar Quero ver os serafins voando e exclamando Santo é o Senhor Usa-me, prepara-me, quero Te ouvir Vejo o Seu serafins voando sobre Ti Vejo o Seu serafins trazer conversas pra mim Vejo o Seu serafins voando sobre Ti Vejo o Seu serafins trazendo bênçãos Olha que bonito, irmão, lá na sua casa também Que Ele traga uma abraça viva Tirada Manda agora pra me purificar Quero ver o Seu serafins voando e exclamando Santo é o Senhor Usa-me, prepara-me, quero Te ouvir Vejo o Seu serafins voando sobre Ti Vejo o Seu serafins voando sobre Ti Vejo o Seu serafins voando sobre Ti Vejo o Seu serafins trazendo Eu vejo a glória de Deus aqui Eu vejo o anjo do Senhor neste lugar Levante as mãos para dar glória a Deus Levante as mãos para dizer aleluia Receba a força do Espírito Santo Receba a vida de Deus na sua vida Essa é a busca Esse é o momento de comunhão É o momento com o Espírito Santo de Deus Diga pra Ele, eu quero ser uma bênção, Senhor Diga pra Ele, eu quero ser uma bênção, Senhor Neste momento Neste momento muitos países estão em guerra Neste momento Israel Está contra o Líbano Líbano contra Israel A bomba de um lado é bomba de outro Mas nós estamos aqui Colocamos os países em guerra diante de Deus O Irã, Senhor Colocamos, Senhor Oh A Rússia, a Ucrânia, Deus Oh A Síria, Deus Entra, entra nessas nações em guerra, Deus Que o Brasil seja uma bênção para as outras nações Que o Brasil seja uma bênção, Senhor Agora Dori-salá Dara-ma-cantorinha Averá Vocês ouvirão de guerra Se o rumor de guerra Mas não temam Ainda não é o fim É o princípio das dores Oh Fortaleza a tua igreja Para os dias difíceis lá fora Fortaleza a tua igreja Para dar o testemunho, Senhor Fortaleça o teu povo, Senhor Que aguarda o rebatamento da igreja Vem, vem, vem Fortalecer o teu povo Vem fortalecer a tua igreja Vem renovar o teu povo Nesta hora de oração Dori-salá Dori-mi-can-toroma-nalamá Batiza Jesus com espíritos santos que não são batizados Dá renovo pra igreja Dá avivamento Aviva 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 Aviva, Jesus Oh 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 Alamadori-alamá Oh Alamadi-alamá Temaramalamá Mas Isso, você pode Você pode cantar um novo canto Você pode orar, é como Sila É por lábios caguejantes O Senhor Para dar ao seu povo Vamos lá, vamos todo mundo Oh Vejo o seu ser a fim Voando sobre ti Vejo o seu ser a fim Trazendo Trazendo bênçãos pra mim Vejo o seu ser a fim Voando sobre ti Vejo o seu ser a fim Trazendo bênçãos pra mim Você vai em suas mãos agora Que ele traga uma praça Tirada do Manda agora Pra me purificar Quero ver o seu ser a fim Voando e exclamando Santo é o Senhor Ousa-me Prepara-me Quero te... Vamos assim! Vejo o seu ser a fim Voando sobre ti Vejo o seu ser a fim Vejo o seu ser a fim Trazendo bênçãos pra mim Vejo o seu ser a fim Vejo o seu ser a fim Voando sobre ti Vejo o seu ser a fim Trazendo bênçãos pra mim